E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Galera aqui quem fala é o Maze, sejam bem-vindos a mais um vídeo Pessoal, é o seguinte, mano, eu tô feliz demais, deixa eu até respirar aqui porque, cara Eu, é... vocês já viram aí pelo título do canal, vocês já devem ter uma ideia do que que tá rolando E é o seguinte galera, vamos começar pelo início Eu peguei um PC Gamer, tá? E não é nenhuma máquina, nossa Maze, que isso mano Agora você vai rodar GTA em 4K 3D, ultra fucking high... não, mano, calma Não é nenhum PC ultra funk, né? Fodástico Mas, cara, roda a maioria dos jogos lisinho, tá? Roda inclusive o GTA lisinho, 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 tranquilo, de buenas, tá galera? E essa é uma das, a principal novidade, uma das principais mudanças que vai ter aqui no canal, cara Porque, velho, eu editava com um notebook que era muito lento, muito ruim mesmo Pra renderizar os vídeos do Sony Vega demorava muito tempo E, sei lá, tava dando saco já, velho Tô com vontade de pegar o notebook e, ó, taca ali no chão, mano Mas eu não vou fazer isso não, porque ele pode me ajudar ainda em algumas coisinhas, né? Então é isso aí, pessoal Com relação ao PC Game, eu tô planejando trazer Ark pro canal aqui, cara Porque, velho, eu joguei Ark hoje, tá? Vocês não tão ligados, eu joguei desde manhã Só vim parar quase na estante de noite já Agora o horário que eu tô gravando aqui é de noite E... eu fiquei o dia todo jogando isso, mano É muito viciante, a Ark é muito boa Eu não sabia que era tão boa assim, cara Eu tô querendo trazer uma série aqui pro canal Eu vou ver ainda se ele vai rodar direitinho com o Fraps, né? Que é o programa que eu uso pra gravar quando é no PC Infelizmente não tem como gravar com a placa de captura, né? Seria melhor pra mim Mas... eu tenho que ver como que vai ficar Porque pra eu rodar ele no PC tá de boa, tá ligado? Tô botando lá os gráficos no médio Algumas coisinhas eu coloco no máximo Né? Eu faço uma otimização legalzinha dele, né? E... e tá rodando de boa Mas... o problema é O Fraps dropa muito FPS O Fraps faz cair muito FPS do... Do... dos jogos Né? Se você não tiver uma máquina muito potente mesmo Ele vai dropar FPS E eu não quero trazer um vídeo lagado pra vocês Então... tô fazendo alguns testes ainda Assim que eu estabilizar Eu ver que vai dar pra trazer mesmo Aí eu trago Se não... infelizmente eu vou ter que jogar sozinho, né, mano? Sem... sem vocês verem Então é isso aí, pessoal E... com relação ao GTA, mano Vocês já viram aí? Vocês já tiveram gostinho? Ainda se... Eu já fiz dois vídeos pra vocês Com o modo editor Cara, como eu queria isso Mano do céu, velho Mano do céu Desde que chegou o PC Eu não mexo em outra coisa A não ser GTA e Ark, velho GTA e Ark Eu tô dividido, mano Eu tô dividido Porque eu tô muito viciado no Ark E não quero parar de construir as paradas De pegar os dinossauros Mano, meus dinossauros morreram, velho É muita resenha pra eu contar aqui pra vocês Nesse vídeo Então... Deixa isso aí pra um outro vídeo Não pro vídeo de Ark Então eu tô mexendo muito no modo editor do GTA Tô descobrindo várias paradas Tô com vários... Mano, você não tem ideia de quantas ideias eu tenho Pra trazer de Machimas do GTA Machimas são aqueles videozinhos Pra quem não conhece Eu já iniciei a série, né? Do... Recriando os memes Os memes? É, os memes Recriando os memes no GTA Esse é o nome da minha série Eu já iniciei com Galo Cego Teve a MC Carol Mas ela não foi meme, né? Então, entre aspas, ela não faz parte desse vídeo Mas a MC Carol também Todo mundo gostou, cara Todo mundo pediu pra fazer mais Pra fazer mais desses vídeos, assim E, cara, eu fico muito feliz Mesmo que vocês tenham gostado desses vídeos Porque eu também Me senti muito feliz Eu dei muita risada editando esses vídeos Eu me divirto muito, cara Editando esses vídeos Na verdade, eu dou mais risada do que edito, mano Eu, tipo, edito durante um minuto Dou risada durante dez Aí eu vou lá, edito mais um minuto E dou mais risada É muito engraçado, cara Eu gosto muito de fazer isso E... E, galera Isso aí é só um resuminho, assim Do que vai vir de novidade aí Graças a esse PC Infelizmente, minha internet ainda É, ó Dislike, mano Dislike total, véi Dez megas Chega aqui Quatrocentos Quinhentos Kbytes de upload É um lixo Demora muito pra vir ao vídeo Então, por mais que eu renderize Os vídeos rápidos agora Com o novo PC Eu ainda vou ficar com... Com a pendência da internet Que não é boa Então, eu não posso prometer a vocês, né De trazer essas novidades agora Iludir vocês Dizer, ah Vou trazer agora cinco vídeos por dia Agora eu vou trazer seis vídeos Vou trazer quatro vídeos Três vídeos Não Eu vou continuar trazendo um vídeo Só que Quando der Quando a internet fala assim Pô, Meiji Tô de boa com você hoje, parceiro Hoje você pode Botar dois vídeos no ar Hoje você pode botar três Quando a internet fizer isso por mim Eu boto três Eu boto dois Mas eu não vou É... Deixar nada certo Pra... Pra que Vocês não fiquem Pra que vocês não criem Uma expectativa E aí eu decepcione vocês Então O certo mesmo É um vídeo todo dia No canal Dez e meia da manhã Todo dia Dez e meia da manhã Pode entrar no canal Tem vídeo novo, tá? A não ser que a Dom O senhor é o youtuber, né? E o Bug E... E a senhora internet da Oi Não permitam Mas Fora isso O normal é dez e meia da manhã Todo dia Tem vídeo novo, tá galera? E... Outra coisa que eu quero pedir pra vocês também Que vocês me sigam no Twitter, mano Porque qualquer problema que dá com vídeo É... Algum atraso Alguma coisa Quando eu quero chamar vocês pra Fazer corridas também No GTA É... Eu aviso lá Então Me sigam no Twitter Tá aí na descrição Tá muito fácil Na descrição aí E sigam lá Que isso aí vai ajudar bastante Pra gente se comunicar melhor Tá? Em tempo real, né? Que é o bom mesmo Então é isso aí, pessoal Acho que eu não tenho mais nada pra falar É... Pelo menos por enquanto, né? As novidades São essas aí, né? E... Pô, cara Quanto eu tava esperando Você... Quem me conhece mesmo aqui Quem tava É... Antenado comigo aqui no canal Tava por dentro do canal Sabe o quanto eu tava Desesperado, mano? Querendo muito Querendo muito Esse Rockstar Editor, mano Que não saiu Infelizmente, né, cara? É um momento Que não saiu ainda Pro PS4 Pro Xbox One Que a Rockstar prometeu Que sairia No meio do inverno Agora ninguém sabe De que inverno é De que ano que é, né? Então... Mas enfim, cara Eu... Eu tô de boa agora Tô com o meu... Meu PCzinho aí Tá de boa E... Cara Agora, mano Se preparem, véi Se preparem Porque eu tô... Mano Eu tô cheio de ideias aqui De vídeos De memes De... Cara, se vocês quiserem também Manda aí nos comentários Vários memes Que vocês acham interessante Que deveria ter, né? A recriação no GTA Dessa série E... É isso aí, galera Tá? Eu quero agradecer também Muito o apoio Que vocês têm dado Ao canal A todos os vídeos Tá? Principalmente A esses vídeos Dos memes Que eu comecei a fazer agora A galera gostou demais Tá pedindo pra fazer mais E é isso aí, galera Isso aí sempre É... Sempre que vocês pedem Alguma coisa assim Eu faço Sempre que vocês Elogiam o trabalho Da pessoa Isso aí Dá um ânimo E a pessoa Continuar trabalhando Continuar fazendo vídeo Continuar pesquisando Trazendo sempre Conteúdo Atualizado aqui pro canal Né, galera? Isso aí É bom demais, velho Vocês são Muito fodas, tá, galera? Então, muito obrigado mesmo Valeu Falou E... Fui!